Vamos voltar agora, sim, com a Juliana, que me deu uma cutucada aqui na bancada para dizer não. Juliana, como foi que reagiu a base do governo durante essa sessão na comissão da Câmara? De uma maneira muito curiosa, alguns deputados apareceram, mas uma estratégia não estava montada ali para conseguir impedir com que essa discussão acontecesse, ou pelo menos que o governo conseguisse colocar ali o lado dele nessa discussão. O que a gente observa? É claro que tem uma tramitação longa, a gente precisa observar mais à frente, mas nesse primeiro momento, que é aquele momento do debate, que os recortes são feitos, são colocados nas redes sociais, não teve uma posição forte do governo em relação a esse assunto e nem uma estratégia para que eles conseguissem ali uma votação favorável, de alguma forma, na Comissão de Constituição e Justiça. Não é a primeira vez que isso acontece. Quando o tema é político e polêmico, a questão das drogas, do aborto, do marco temporal, o que a gente vem observando é que o governo se coloca ali um pouquinho de lado para não ser impactado politicamente por essas discussões que são muito importantes no Congresso Nacional. Então, diante de um Congresso que está mostrando que uma oposição tem força nessas pautas que chamam mais atenção dos conservadores, não teve um posicionamento forte do governo. Conseguiram ali, a base governista, de alguma forma, adiar essa votação. Com isso, eles ganham tempo para que o assunto seja tratado no Supremo Tribunal Federal. Por ali, já há um placar favorável para deixar de ser crime, então, portar uma certa quantidade de maconha, especificamente, mas chama bastante atenção sempre como está se posicionando o governo nessas votações de temas mais polêmicos. E até agora, a gente não teve uma estratégia, uma força ali do governo para conseguir impedir o avanço dessas discussões por ali.